O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi hoje a Mossoró e ele disse que há fortes indícios de que os dois prisioneiros que fugiram da penitenciária de Mossoró ainda estejam na região. A gente conversa ao vivo com a repórter Camila Tícia, que tem as informações pra gente. Oi Camila, boa noite. Oi Márcio, pois é, muito boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Quase um mês aí dessas buscas intensas, amanhã completam 30 dias e o fato dessa dupla estar presente ainda naquela região indica um êxito, digamos assim, das ações da polícia que fechou completamente o cerco para que eles não pudessem ir mais longe. Agora, essa foi uma afirmação feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, hoje pela manhã, durante coletiva de imprensa na delegacia da Polícia Federal, lá em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Ele, inclusive, considera toda essa mobilização positiva, mesmo não tendo alcançado ainda, recapturado essa dupla, ele considera positiva justamente pelo fato desses indícios apontarem aí que eles permanecem na região. Agora, ele disse que, inclusive, eles permanecem ali próximo porque conta com apoio externo, inclusive sete pessoas já foram presas suspeita desse apoio aí, inclusive dando abrigo, alimento, mas ele pede e reforça aí a denúncia. A denúncia pode ser feita de forma anônima na última segunda-feira. A Polícia Federal divulgou aí possíveis disfarces que eles poderiam estar utilizando para poder facilitar essa denúncia e a identificação dessa dupla, inclusive, que pode ser feita de forma anônima. Ele garante aí a segurança também da população. Inclusive, a denúncia que tem sido aí feita também tem um incentivo financeiro, Márcio. Agora, Camila, o ministro Lewandowski deve ir como convidado até a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A gente já consegue dizer quais são os esclarecimentos que ele deve dar nessa ocasião? Isso mesmo, o ministro deve prestar esclarecimentos justamente sobre esse envolvimento do Ministério aí nessas buscas pelos fugitivos e, inclusive, também outras pautas da segurança pública, como o porte de armas e também o combate a organizações criminosas. Ele deve ainda agendar essa aí da Comissão de Segurança Pública da Câmara na condição de convidado. Isso porque ontem a comissão que é presidida pelo deputado Alberto Fraga, do PL, desistiu de votar um requerimento de convocação do ministro. O Fraga explicou à CNN que Lewandowski vai sim aceitar esse convite e pediu apenas aí que colaborasse com a agenda dele, que está apertada. Pediu aí essa compreensão, mas que vai conversar com o pessoal dele para que possa ir, sim, à comissão. Caso o documento fosse aprovado, ele seria obrigado a comparecer na data marcada pelos parlamentares. Márcio, eu volto com vocês. Muito obrigado, Camila Tícia, que falou com a gente sobre a situação grave, já que não se encontram ainda esses fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Ainda nessa entrevista coletiva dada hoje pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski disse que a operação que busca recapturar os fugitivos está se desenvolvendo, na opinião do ministro, com êxito. As buscas já duram quase um mês. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Quero dizer que tivemos uma reunião com todas as forças que estão operando na recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária Literal de Mossoró. Foi uma reunião extremamente produtiva e nós investamos nos vários detalhes da operação. A operação, a meu juiz, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito.